Divina Misericórdia Eu vos agradeço pela chuva que morre a terra E sacia a sede do homem e dos animais Eu vos agradeço pelas flores Plantas e árvores que Deus criou Para servir em ti morada e instrumento Para os animais e os homens Eu vos agradeço pelas cidades Que o homem construiu E que servem a humanidade Que ao próprio Deus e ao seu amor Eu vos agradeço pelas cidades Eu vos agradeço pelas cidades